Só em 2021, o governo brasileiro analisou mais de 70 mil pedidos de refúgio, sendo a maior parte de venezuelanos. Para apoiar imigrantes que escolhem o Brasil, o Ministério da Justiça e a Defensoria Pública da União criaram vídeos para esclarecer dúvidas sobre o processo de refúgio. A Virgínia é venezuelana e veio para o Brasil para fugir da crise em seu país de origem. Ela foi reconhecida como refugiada pelo governo e hoje trabalha como analista de suporte bilíngue em espanhol. O Brasil também foi o destino escolhido pelo Bacher para recomeçar a vida. O sírio chegou em 2018 e hoje é professor de inglês. Só em 2021, o governo analisou mais de 70 mil pedidos de refúgio de pessoas vindas de 177 países, sendo a maior parte venezuelanos, angolanos e haitianos. Você ficar no país sem documentação, você não trabalha, você não estuda. Então, como que você se mantém sem ter a possibilidade de ter uma renda, por exemplo? Para orientar sobre direitos, deveres e o processo de refúgio, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Defensoria Pública da União lançaram dois vídeos educativos. A ideia é abordar de forma simples temas que causam dúvidas, como a fase do processo e a entrevista de elegibilidade. O conteúdo está disponível na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública no YouTube e disponibiliza tanto áudio quanto legenda em diferentes idiomas. É muito importante que esses vídeos tenham sido feitos em outros idiomas, estão disponíveis em cinco línguas, porque nem todo mundo fala português fluente. Então, seria muito importante que eles tivessem acesso a esse tipo de informação na língua deles.